Boa tarde, seguidores do Calão Channel, tudo bem? Bom, com uma gigantesca satisfação, literalmente, apresento pra vocês aí um presente que um irmãozão meu mandou pra nós aí. Na verdade, mandou pro Enzo, né? Esses oito kits. Bom, eu nem sei se a geração mais nova lembra de kits, como chamavam os de plástico e modelismo, né? Esse hobby foi um hobby que foi, aos poucos, caindo muito em desuso, não é em desuso, em curtição, por conta do advento da internet, das redes sociais, enfim. Eu sou da geração ainda que abrangeu a Revel, a antiga Revel nacional, imagina? Eu tenho alguns guardados, tanto os carros quanto aviões. E, inclusive, depois da abertura das importações em 90, eu comecei a comprar kits importados também, né? Esses kits foram um presente do meu grande amigo Ale, Badola, pro Enzo, né? E nós temos aqui, como vocês podem ver, Noma de 57, Dodge Superbiz 70, Fala em ordem aí. O Viper GTS Coupé, a Impala SS, aonde, inclusive, na caixa da Impala, ó, Enzo, dá um foco, papai, isso. Peraí, deixa eu dar um foco. Isso, capricha no foco. Foco, menino, foco. Você consegue visualizar o preço pago pelo meu querido amigo Alexandre, na época, se eu não me engano, foi em 95. Oito dólares. Oito dólares, tá? Vejam também o 69 440 6-pack. Que ele está aqui. Isso. Lindo. Semi-montado. Cheve Nômade. A Nômade, que era a clássica perua do Chevrolet Belair. Esse Belair malucão, Funny Car, o mais veloz do mundo, né? Muito malucão, muito legal. E o Challenger Street Machine, que está aqui diante de seus perplexos olhares. Dá uma volta nele aí, fião. Aí, quanta coisa linda, né? Com a Harley Wheel. Eita, caiu a rota. Opa! Não, não. Agora esconde. Agora esconde, 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 esconde. Então deixa aqui. Lembrando que a gente ainda... E olha, gente, no meio desses, uma verdadeira raridade. Esse Cadillac 68 Deville, da antiga Johan. Creio eu que essa marca não deva nem existir mais. Eu tive um Plymouth Furry, da Polícia 68, com a mesma frente que inspirou os engenheiros da Chrysler na frente dos nossos Esplanade Regente, 68, segunda série. Não sei onde foi parar o carrinho, infelizmente. É uma marca que tem uma qualidade excelente também, numa escala um pouquinho maior que os demais kits, né? É um hobby muito gostoso, mas é um hobby que demanda paciência, porque a gente fica tomado numa ansiedade, a gente não vê a hora que fique pronto. Então é aquilo, você precisa ter perícia, você precisa ter paciência, mas mesmo com toda essa luta, há espaço pra fazer, muitas vezes as esposas ficam malucas com a mesa da sala cheia de tintas, de panos, de, ai, caiu tinta no chão, não sei o quê. Então é... demanda realmente paciência e espaço. Mas é um hobby que eu recomendo, é um hobby muito gostoso, do qual você realmente, assim, tem uma distração gigantesca, né? Mesmo tendo havido uma queda de demanda por esses carrinhos, né? Por esses kits de prato de modelismo, muita gente ainda é adepta deles. Principalmente, assim, como isso demanda tempo e paciência, eu tenho alguns amigos já aposentados que agora tiraram os seus kits empoeirados dos seus armários pra, literalmente, fazê-los, né? Eu tenho inúmeros deles, eu tenho, logicamente, a preferência pelos carros americanos, tanto o GM, quanto o Chrysler, quanto o Ford, né? E tenho o Studebaker também. Alguns montados, alguns desmontados. E sou... E tenho também a minha paixão por avião, é voltada mais à aviação comercial, dos anos 60, 50, 60, e também os aviões da Segunda Guerra Mundial. B-17, Mustang, Stuka, também gosto muito. E, pai, vamos mostrar os kits por dentro? Vamos, vamos, vamos. Os que não estão lacrados aqui. Esse não tem muita coisa, pode estar montado, né? Pega o Cadillac, filhão. O Cadillac. Então, pra vocês terem uma ideia aqui, ó. A Impala vai me dar muita dó de abrir, porque esse plástico com preço, que o Badola preservou tão bem esses anos. Do canal AG Badolato. Do canal AG Badolato, exatamente, gente. Olha a qualidade desses cromados. Esses carrinhos foram comprados em 1990 e 95, né? Entre 1990 e 95, quando o Ale teve nos Estados Unidos, tanto em viagens de passeio, quanto em intercâmbio, que ele fez lá também, né? Eu me lembro, engraçado, né? Eu me lembro quando eu montei o Primo Furry 68 da Johan. A Johan tem uma peculiaridade, que os kits da MT, da Revel e da Monogram não tem. Eles vêm com essas rebarbas aqui, ó. Nossa! Mas são, ó, ridiculamente... Ó, 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 ó. São ridiculamente fáceis de sair. E esse aqui é um que eu tô louco pra fazer, filho, com você. A única diferença, o nosso vai ser Purple Violet também, é que no meu gosto, não sei o teu, eu gostaria de fazer com o interior preto, acompanhando o painel. O interior branco é bonito, é cafa, mas eu prefiro com o interior preto, né? Sim. Então, é isso. É aquilo, né? É um verdadeiro exercício de paciência, onde não adianta a pressa. Porque se você tiver pressa, quando você olhar o carrinho pronto, putz! É, tem que esperar a cola secar, tem que esperar a tinta secar, leva dias. Nós aqui, né, filho, como não somos profissionais, nós ainda utilizamos muito recurso do pincel e da... e da... do pincel e da... Oh, meu Deus, do esmalte sintético, né? E... muitas vezes são tintas que demandam tempo pra secar. É. Não é... Ainda mais quando são velhas, né? Não é algo que aconteça rápido. Gente, olha o manual de montagem. Tá até um pouco amarelado. Tá até um pouco amarelado pra quem ama coisas antigas como nós. Ah, e outra raridade aqui, nesse caso, algo que, filho, a tua geração nem sonhou em ver, filma aqui. Seguidores, alguém mais observa um produto onde você vê escrito Made in USA? É. Não tem mais. É Made in... Via... Canal do Coronavírus. Pelo amor de Deus, brincadeira, brincadeira. Não tô falando do modo chineses, não. Mas vem tudo da China, porque o próprio Parque Fabril americano transferiu-se pros Estados Unidos, né? E um detalhe muito legal aqui que o... Que o... Que o Badola fez. Aquela plaquinha ali, ó. Ah, sim, sim. Eu ia pedir pra minha assistente aqui, mas ela tá meio tímida aqui, a minha patroa. É. As placas que o Ale fez, ó, em 1990, ó, atrás eram... Tipos de caminhão Dodge da Cojuvei de Jundiaí, né? Ele falou assim, ó, Dodge Charger TA 1990. Sim. Aqui, e tem o do... O do... E tem... Aí, Badola, tamo colocando aqui também, ó. E detalhe, esses carrinhos passaram por uma semi-restauração, meu amigo, né, filho? Sim. Fala aí qual que é a nossa ideia com eles. Não, a gente... Ainda tem algumas coisas descoladas neles, e tão bem empoeirados mesmo, então a gente vai deixar eles novinhos. Vamos deixar eles novinhos, vamos dar um lustro, um acabamento nesses meninos lindos. Por exemplo, detalhes que fazem toda a diferença. Pintar o olhinho de gato dianteiro de vermelho, fazer a moldura cromada para foco, filho, foco. A moldura cromada dos vidros, né? Por exemplo, aqui, aqui, enfim, dá aquele tra... Tapa, né? Por exemplo, filhote, pintar a bateria de vermelho. Vamos mostrar os outros, alguns? Vamos. Só guarda esses aqui, que senão fica... Vamos guardar o Cadillac aqui. Seguidores, vamos aproveitar aqui, eu acho que não adianta ficar no blá, 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 tem que mostrar. Olha esse, olha que Belair Funny Car 57, malucão. Compridão. Carro de arrancada, tá? Também, olha, cheio de decalcomanias, isso aqui é um parque de diversões pra quem gosta dessas coisas. Até, por exemplo, peniote, né? Pegar um adesivinho desse, colar no vidro traseiro de um kit já pronto. É, putz, é fantástico, né? Esse aqui, esse aqui, acho que, sei lá, talvez, seja o meu preferido de todos, né? Esse tá lacrado ainda. Esse tá lacrado, e o Enzo já cantou a pedra pro pai dele aqui. O que eu acho melhor nesses carrinhos com cor, assim, mais neutra, é que você pode pintar da cor que você quiser. Se vem, por exemplo, tem um kit, acho que é dessa Nômade. A Nômade, quer ver? Vamos mostrar. Vamos mostrar. Ela vem com plástico preto. É. Nós, ainda, não temos um aerógrafo. Nós, muitas vezes, vamos na base do bom e velho pincel. Macio, lógico. Então, um fundo escuro te obriga, muitas vezes, a... Pintar de cores escuras, né? Mas a gente vai ver, filho. Talvez, acho que tenha chegado a hora, um presentão desse aqui que você ganhou do Alê, talvez, acho que tenha chegado a hora da gente investir num aerógrafo, viu? Sim, que nem, por exemplo, eu fiz o óper GT, pintei ele de amarelo, a carroceria dele era verde. Então, eu tive que fazer várias camadas de tinta pra desaparecer a cor da carroceria original, né? Então, gente, a nossa ideia, pra finalizar, é ir mostrando pra vocês, assim que essa galera aqui, esse presentão que chegou hoje aqui pra nós, assim, conforme a gente for arrumando os que já estão prontos e fazendo os ainda desmontados, né, filho? Sim. Nós vamos fazer novos vídeos. Gente, aproveito, agradeço a audiência, ao meu canal, olhem também o canal AG Badolato, se você quiser saber, se você quiser mergulhar na história da indústria automobilística brasileira, canal AG Badolato. Encontre-nos no Instagram, né, filho? Arroba Carlos Iotiange e arroba Enzuop. Inscreva-se no canal, deixem seu like e nós prometemos aí que daqui em diante a nossa postagem de vídeos será cada vez mais regular. Um abraço a todos! Abraço!